Um candidato que venha já com o seu programa de governo, baseado num programa de compliance e que traga uma proposta concreta de como estruturar esse programa na vida pública, que já defenda isso desde a sua campanha para mostrar, olha, realmente é sério, tudo que eu estou fazendo aqui é com seriedade, eu acho que essa pessoa, ela vai sair na frente, ela vai ter um diferencial perante os outros que a gente só vê com um discurso e às vezes um discurso vazio como depois a gente pode vir a constatar, não é? Todo mundo vai falar de educação, todo mundo vai falar de saúde, todo mundo vai falar de segurança, mas e como é que isso se torna realidade? Como fazer isso melhor? Tá de um bom país pra mim.